Estamos aqui na igreja Nossa Senhora de Nazaré, igreja Nossa Senhora de Nazaré, nós já estamos, estamos aqui acompanhando o pagamento de uma promessa feita pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e ele já está vindo ali, ele vai seguir até o Alto São Francisco, o prefeito Fábio Gentil vai pagando sua promessa, e vem ali acompanhado de algumas pessoas, ao lado da deputada federal eleita Amanda Gentil, ao lado da deputada estadual eleita e atual deputada estadual, deputada Daniela, e a gente está acompanhando esse momento que é de pagamento dessa promessa por conta da eleição. É que algumas, que o veículo do trânsito, e também a guarda municipal, seguem acompanhando, e vem ali o prefeito. Está aí, olha, algumas pessoas, vem acompanhando, está ali o prefeito Fábio Gentil, e aí o prefeito Fábio Gentil, manda aí da guarda também, e aí o prefeito Fábio Gentil, deputada Daniela, está aí, É, tá, dá os primeiros, primeiros quilômetros aí, mas... Já matamos dois quilômetros, dois quilômetros, só faltam cinquenta aí, né? Todo mundo cheio de energia, eu quero ver, eu quero ver quando a gente chegar, como é que nós vamos estar. Só faltam cinquenta agora, né? É um ato muito básico, é verdade, que legal. Tudo que Deus tem nos proporcionar até aqui, é isso aí, é sempre colocando Deus à frente, Deus abençoando os quatro, se nós aqui, demonstrando o quanto nós somos gratos a todos, a gente está aqui nesse momento, nesse ato da época. Ok, muito obrigado. A gente vai acompanhando aqui, a gente vai olhando aí o prefeito Pablo Gentil. Ali é a deputada que manda a gente ir, a gente vai seguindo aqui, vou distanciar um pouco aqui, para que a gente possa acompanhar, ter uma visão mais geral aqui, dessa cara. Você que nos acompanha, nesse momento, o prefeito Pablo Gentil, deputada federal eleita Amanda Gentil, deputada Daniela. Estão fazendo aqui o pagamento de uma promessa, eles vão até o Alto São Francisco. A gente vai seguindo aqui. É uma caminhada de mais de 50 quilômetros, tem muito chão ainda para ser percorrido. E aí, a deputada, manda a gente ir. Bora, Manel, de primeira, vai! Só falta agora 50 quilômetros, né? Só isso, tá pertinho. Já foram dois, né? Não falta muito não, só assim. Nós estamos juntos aí, Deus abençoar nosso caminho, vai nos dar energia aí para continuar, chegar até o final. Que maravilha! A gente vai acompanhando aqui. É um momento de agradecimento, um momento de fé, onde essa promessa foi feita pelo prefeito Pablo Gentil, e ao tempo em que, ao tempo em que também outras pessoas vão seguindo, né? Onde? 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 Tem umas subidas lá, seu Plasso. Ah, eu sei o que é. É, uns 500, 600 metros de subida, que você vê assim. Olá, boa noite! Prefeito, a gente está ao vivo aqui. Queria que você fizesse uma mensagem para as pessoas enquanto caminha. Com certeza! Gente, boa noite! Boa noite! Eu sempre digo o seguinte, que todo sacrifício, quando você acredita, ele é valoroso. Ao chegar lá, com certeza, a gente vai estar com plena consciência que nós fizemos o nosso compromisso. Deus tem nos abençoado muito, sempre, e a gente precisa ser grato. Gratidão é a palavra correta. Gratidão. A gente está fazendo esse sacrifício como forma de gratidão. Queria ser a Deus todas as dádivas que Ele tem nos dado conscientemente nesse momento da eleição da Amanda, a consciência da saúde que tem tido, a oportunidade de gerenciar o nosso município. Então, a gente precisa ser grato. E entender que Deus está sempre à frente de tudo é o caminho correto para você fazer uma boa administração e seguir firme na sua vida. Fico feliz em hoje ter esse compromisso, convidar alguns amigos, alguns colegas, e mesmo eles sem o compromisso firmado por mim, estão nos acompanhando. Isso para a gente é uma alegria muito intensa, muito grande, até porque não convidamos todo mundo. Nós sabemos que todo mundo tem seus compromissos, convidamos algumas pessoas para nos acompanhar. Será uma noite toda, será 12 horas de caminhada, um pouco mais de 50 km. Mas, com certeza, Deus vai estar dando a força que a gente precisa, a energia necessária para vencermos essa distância e essa dificuldade. E vamos chegar lá firme e forte, com propósito e com alegria de dizer vencemos mais uma batalha. Com certeza, Deus vai continuar nos abençoando para proporcionar ao povo de Caxias, aqueles que acreditam no nosso município, que amam o nosso município, uma Caxias que a gente quer. Valeu, prefeito. Obrigado. A gente vai acompanhando. Aqui, ó, o vereador Maria Assunção também. Vocês estão entrando aqui agora, né? Vocês estão chegando aqui. Lembrando que essa vitória da Amanda, da deputada federal eleita Amanda Gentil, e também da deputada Daniela, ela é fruto de um grupo, né? Um trabalho de grupo, né? Sim, com certeza. Eu acho que o momento agora, sempre digo isso, é de agradecer e de trabalhar. Mas a melhor forma que nós temos de pagar o apoio e a confiança das pessoas é trabalhar. Hoje nós estamos aqui fazendo, ajudando o Fábio a pagar essa promessa, que é uma promessa justa, porque ele já é um deputado federal nunca. Verdade. Um prefeito de Caxias topou essa batalha, de concorrer com um deputado estadual e federal. O Fábio encarou e o novo grupo venceu. Então, o momento agora é agradecer e trabalhar cada vez mais para a gente construir uma Caxias cada vez melhor. Valeu, muito obrigado. Vereador Mário Assunção, aqui do meu lado, secretário Léo Barata. Secretário, como é que está sendo aí? Já venceu alguns quilômetros. Eu não sei se o senhor vai até lá, mas qual é a disposição que o senhor tem? Inclusive, hoje eu queria que o senhor falasse desse gesto, desse ato que o prefeito está cumprindo, né? Está cumprindo uma promessa, né? Pronto, eu irei até lá, porque eu sou atleta, né? Então, assim, quem confia em Deus não cabe. E dizer para vocês que é um ato muito nobre, de muita humildade, de muito amor a Deus, porque pagaram uma promessa que você fez, você fez porque você acredita em algo. Quem é esse algo? É Deus, né? Exato. Então, ele fez a promessa, ele pediu a Deus, se fosse da vontade de Deus, se fosse para o melhor para Caxias, que Deus pudesse ajudar a conceder essa vitória à nossa deputada federal, Amanda. E Deus concedeu, porque sabe do tamanho do coração do Fábio, sabe da grande disposição e da alegria e a força de vontade de trabalhar da deputada federal, Amanda. E hoje nós estamos aqui solidários à promessa do prefeito Fábio, porque nós acreditamos que um grupo unido, temente a Deus, se faz muita coisa pela cidade e se faz muita coisa pelo nosso estado também. Legal. Muito obrigado. Obrigado, secretário da Barata, e aí a gente segue aqui, secretário Manoel Simão, aqui, está de gabinete, Lícia, Joaquim, e aqui outras pessoas que também estão seguindo, e a gente vai seguindo aqui acompanhando. Olha aí. Falar aqui com o secretário de urbanismo, da Gentil Neto. A gente está ao vivo aqui, eu queria que você falasse sobre a importância desse gesto que o prefeito está fazendo de cumprir essa promessa e vocês também solidarizando com esse ato tão importante que é a vitória de um grupo, né? Com certeza. É um momento de pagar uma promessa, né, do que aconteceu no resultado das eleições de 2022. Nós estamos hoje aqui, famílias, amigos, todo mundo que torceu, que vibrou para que isso acontecesse, e hoje estamos aqui pagando essa promessa daqui de Caxias até, no santuário de São Francisco. Maravilha. Obrigado. Valeu, Julio. Da Gentil Neto. A gente vai acompanhando, a gente vai acompanhando aqui, até onde a internet permitir. Olha só aí. O percurso agora, a gente já está no bairro Pirajá. O prefeito saiu lá do Seriema. que é onde é a residência dele. E já está seguindo aqui para o Alto São Francisco. São 52 km até lá. Tem muita coisa para acontecer. E a gente vai acompanhando. Olha aí. Só meia-noite. Só meia-noite. Só meia-noite. Só meia-noite. Só meia-noite. Não, só meia-noite. Só meia-noite. Não senti nada, pai. A gente vai acordar 10 minutos. Uma hora. É uma madrugia em 5h. É uma madrugia em 5h. É uma madrugia em 5h. Tá com o tempo. É uma madrugia em 5h. É uma madrugia em 5h. Ele vai andar com ele. Ele vai andar com ele. Ele não vai andar com ele. Uma madrugia em 5h. Eu tinha um balanço em 5h. É uma bicicleta lá. Uma madrugia em 5h. Um balanço em 5h.